A Lívia hoje conversou, uma entrevista exclusiva com o senador Ciro Nogueira. Ciro falou sobre a disputa aqui na capital e também sobre as manifestações promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente, eu queria começar falando do âmbito federal. Ontem teve o evento da Paulista e eu queria saber como é que o senhor entende essa figura de Bolsonaro agora na política atual? Olha, é um líder do nosso país, um homem hoje capaz de levar multidões ou milhões de pessoas às ruas de forma voluntária para apoiá-lo. Nós ficamos muito felizes de poderem participar ontem na Avenida Paulista desse ato pela democracia do nosso país. E agora voltando para o Piauí, desde ontem o senhor vem se reunindo com lideranças do Estado aqui em Teresina. Quais são as estratégias para as eleições desse ano pelo Progressistas? É montar estratégias de comunicação. Nós temos um pré-candidato aqui que é o nosso ex-prefeito Silvio Mendes, que é uma figura que tem uma identidade muito grande com a nossa capital. Foi um dos melhores prefeitos da nossa história, tinha uma identidade com Firmino muito grande. E se tornaram os dois grandes líderes da nossa capital. E nós estamos muito animados agora montando a chapa de vereadores, para que a gente possa também ter, dar uma base de sustentação ao prefeito Silvio na capital. Está indo tudo muito bem, graças a Deus. A chapa de vereadores Ismael entra aí como atacante? É um dos grandes nomes, uma grande liderança, uma pessoa que tem uma identidade tão muito forte com a base na capital e vai vir para somar. Agora é sobre a questão das manifestações que a oposição vem falando, principalmente a base petista, que diz que Fábio Novo vence no primeiro turno. Como é que o senhor, enquanto líder da oposição, entende isso? A gente tem que dizer, né? Está no papel deles. Eles sabem, eles têm pesquisas, né? Não existe uma pesquisa aqui que mostre o Fábio Novo na frente. Ele tem menos da metade do que o Silvio Mendes tem. Então, é mais discurso para tentar motivar uma eleição que eles sabem que vão perder. Agora, falando um pouquinho do senhor, como é que está essa articulação da possibilidade do senhor ser vice de Tarcísio Freitas em 2026? É uma ambição sua ser vice-presidente da República? Olha, o que depende de mim é ser candidato ao Senado, ao governo, aqui no estado do Piauí. Isso depende do senador Silvio. A questão nacional, poxa, seria um sonho disputar uma eleição majoritária, representar o Piauí a nível nacional. O Piauí nunca teve um candidato em uma chapa nacional. Seria um sonho, mas isso depende muito de uma construção com as lideranças, apelo popular. E estamos fazendo o nosso papel, mas ainda está muito cedo para dizer se nós vamos ser candidatos ou não a vice-presidente. Lívia, vamos por parte aqui. São muitas informações aí na entrevista com o senador Ciro Nogueira. Primeiro, vamos começar por Brasília. Lívia, essa possibilidade dessa chapa Tarcísio Ciro na disputa pela presidência da República em 2026. Até porque, Lívia, Ciro se manteve aí fiel ao bolsonarismo e é uma liderança de renome nacional representando o bolsonarismo no país. E ele não só representa o bolsonarismo, mas ele mantém essa ideologia como fronte de suas decisões. Porque muito foi especulado no início que ele logo deixaria a base do ex-presidente Jair Bolsonaro para acompanhar o novo governo de Lula, para acompanhar o governo de Rafael Fonteles aqui no Piauí. Mas isso não aconteceu. Ele vem se mantendo do mesmo lado, inclusive se manifestando frequentemente nas redes sociais a respeito disso. Se manifestando como oposição e como líder da oposição em esfera nacional e estadual aos governos do PT aqui no Brasil e aqui no estado do Piauí. Então, nós vemos em uma oposição enxuta em todas as esferas que o presidente Ciro Nogueira tem essa ambição de se manter como líder nacional. Ele faz esse relacionamento em Brasília, em São Paulo. Ele se mantém aliado de Tarcísio Freitas lá no governo de São Paulo. Estava junto com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nos atos da Paulista. Então, é uma atividade, são atividades que ele mantém que deixam claro que há uma ambição sim em escalar do Senado para, quem sabe, uma vice-presidência da República. Ele respondeu meio que saindo assim pela tangente, mas pelo que a gente pode acompanhar nos bastidores, é sim uma perspectiva eleitoral dele. É algo que pode até ser que esteja no planejamento do senador Ciro Nogueira, mas vai passar muito pelo que vai acontecer nessa próxima eleição de outubro. Nós lembramos que o senador Ciro Nogueira, apesar de todo o potencial político que tem, mas quando eleito ele teve a força grandiosa do Partido dos Trabalhadores, de Wellington Dias, que o carregou, que o levou também. Lula também. Foi eleito com fotos de Lula e Wellington Dias. Não se sabe se esse reflexo será o mesmo na próxima eleição, como também se o reflexo de hoje, do bolsonarismo, será o mesmo em 2026. Ninguém sabe o que pode acontecer. Ninguém sabe se Ciro mesmo poderá ser candidato ao Senado, se não concorre a uma cadeira na Câmara Federal. Enfim, muita coisa, muita água vai rolar embaixo dessa ponte e a gente vai aguardar os acontecimentos futuros da política para assim ter uma decisão. Porque o que se vê aqui no estado do Piauí, como acabamos de mostrar, é o progressista cada vez mais enfraquecido, se enfraquecendo, perdendo lideranças. E o trabalho exatamente do atual governo, da atual conjuntura política no estado do Piauí, é tirar as forças de Ciro Nogueira, tirar o potencial eleitoral de Ciro Nogueira. E aí a gente vai precisar passar por isso para pensar em 2026. Agora, Lívia, vindo aqui para o cenário local, o senador, ele tem aí como uma das prioridades, Terezina, claro. É até uma questão de sobrevivência para esse grupo de oposição no estado vencer na capital. Durante o fim de semana ocorreram reuniões voltadas para essa estratégia aqui de Terezina. Como é que está, Lívia, esse processo de recuperação dessa base depois das perdas, das saídas de deputados e do ex-deputado Luciano Nunes? O presidente Ciro Nogueira, ele chegou de São Paulo já no final da tarde, já no começo da noite de domingo. E as reuniões que estavam escaladas para acontecer no final de semana aconteceram ao longo de todo o dia de hoje. Inclusive, na manhã de hoje, esteve a reunião com o Silvio Mendes, com o presidente municipal Aloysio Sampaio e estadual Joel Rodrigues, também estava lá, Atila Filho, deputado federal. Então, foi uma reunião com muitos nomes da oposição, inclusive muitos nomes de prefeitos eleitos pelo progressistas no estado do Piauí, que estavam lá conversando com o presidente, alinhando as estratégias para esse ano. Nós vemos que, como você disse, é uma prioridade do presidente Ciro Nogueira em fortalecer um partido que está enfraquecido, dada as circunstâncias de uma eleição federal, que é o de Lula. Então, assim, a meta, pelo que eu pude conversar, é que pelo menos 50 prefeitos, eles sejam eleitos ou reeleitos pelo partido este ano no Piauí. E em Teresina, a meta é Silvio Mendes, claro, inclusive nós vimos que a resposta de Ciro Nogueira sobre os comentários da oposição da base petista, em que haveria uma vitória de primeiro turno de Fábio Novo, seria, entre aspas, palavras do presidente, seria irreal, não estava baseado na realidade, porque as pesquisas, elas apontavam que Silvio Mendes estava na frente, que Fábio Novo não alcançava esse número. Então, vai ser uma tarefa árdua, porque os dois lados estão dizendo que os dois vão vencer no primeiro turno. Então, quem que está dizendo a verdade, eu não sei. O eleitor decide no dia 6 de outubro se vai ter ou não esse segundo turno. Agora, Lívia e João, só mais um ponto da entrevista do senador, a Lívia questionou sobre o Ismael Silva. Lívia, você sente que nesse momento Ismael seria o nome mais forte para ser vice de Silva? Olha, pelo que eu pude já conversar com alguns articuladores, o nome para ser vice de Silva e Mendes é entre dois nomes, como a gente pode falar, do ex-senador João Vicente Claudino e do vereador Ismael Silva. São os nomes que surgem sempre, óbvio que sempre citam também Aloysio Sampaio, que é presidente, citam também outros nomes ali que compõem a oposição. Mas quem nós vemos que há um desempenho maior seria Ismael ou João Vicente Claudino. Só que com o vereador Ismael Silva, eu vejo talvez um cabeça de chapa da oposição, mas da chapa majoritária ou da chapa proporcional, fazendo com que chame aquele eleitorado mais conservador, que chame aquele eleitorado que está insatisfeito com a gestão atual e que não quer votar no partido dos trabalhadores. Eu acho que ele age como esse puxador de voto e também pela postura dele sempre muito defensiva, sempre muito implacável na Câmara. Aguerrido, né? Isso, então eu acho que a oposição está precisando de um personagem assim. Inclusive, eu conversava no final de semana com o vereador Ismael e esse encontro com o Silvio Nogueira vai acontecer ao longo do dia de hoje para alinhar essa união dos nomes. O Ismael, ele tem uma eleição não tão difícil no retorno dele à Câmara Municipal. Isso, justamente por isso. E como você disse, Lívia, puxando o cabedal de votos da oposição. Pode ser um puxador de votos. E essa eleição, nessa circunstância, é uma garantia, é uma garantida, é uma eleição garantida. A eleição de prefeito, ele em chapa majoritária, ele sendo visto, já é uma incógnita. Ninguém sabe o que pode acontecer. Arriscar é o certo. Arriscar o certo pelo duvidoso. É esse o motivo. Vejo e vislumbro mais uma chapa composta por Silvio Mendes e João Vicente Claudino. Aí sim, será mais, vamos dizer, mais certo do que uma provável composição com o Ismael. Não é que não possa acontecer, mas eu, na visão e no pensamento que eu acho que o vereador está tendo, imagino que seja esse mesmo o diagnóstico e o mesmo pensamento de ir mesmo para a Câmara Municipal. De retornar, permanecer à Câmara Municipal. E tudo depende muito da federação, né? Tudo está sendo muito impactado e atrapalhado pela federação. Porque muitas filiações não estão acontecendo, a formação da chapa está dificultada por conta dessa dúvida, dessa indecisão, se vai ou se não vai acontecer uma federação com os partidos do Progressistas, os Republicanos e União Brasil. Então, isso também depende muito, é muito dependioso disso, né? Então, vamos lá.